Música Jean Carlos, agora sim Luiz Oiyama, pisando e brecando Lá na esquerda, abre os braços desesperadamente, recebeu Jefferson Olha pra área, descola o levantamento pra segunda, a trave é pra Lucas Barbosa Bola passa à esquerda Jean Carlos, jogando mais atrás Jefferson pegando de primeira Bola viaja na área, o desvio de cabeça, bola pra fora do Marek Popo Música 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 Anderson Recife limpa a jogada, tenta inversão, Gabriel Biteco vai chegar pra disputa de cabeça, Jefferson consegue o corte Música 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 Música